Times paulistas da Série B mudam de lado, deixam a Libra e agora são da Liga Forte União. Enquanto isso, o Corinthians volta a conversar com a Libra. O Campeonato Brasileiro de 2025 ainda está a um ano de distância, mas já é uma bagunça na TV. E eu te explico isso a partir de agora, aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Alan Simon. Aqui você sabe onde o seu time joga e fica por dentro de tudo sobre direitos de transmissão e mídia esportiva. E o grande assunto da semana, não tem jeito, é o Campeonato Brasileiro de 2025 na televisão. Mesmo faltando pouquíssimo. Vai começar o Brasileirão 2024 neste fim de semana. A gente que cobre mídia esportiva só sabe falar do ano que vem, porque é onde está a bagunça que você vai viver. A notícia que saiu já na madrugada dessa sexta-feira, dia 12 de abril de 2024, trazida pelo Gabriel Wacker no site F5 da Folha de São Paulo, é de que quatro times paulistas que estavam na Libra mudaram de lado e agora estão na Liga Forte União. Ituano, Ponte Preta, Novo Horizontino e Mirassol. E o Botafogo de Ribeirão Preto, que era o único time que não tinha ainda nenhum lado e nem outro desde o começo dessa discussão, também vai aderir à Liga Forte União. Essa é a notícia que bagunçou tudo e muita gente discutiu do lado errado. Já já eu falo aqui também. O segundo tópico é que a Liga Forte União, com isso, vai ficar fortalecida em relação ao número de jogos que ela poderá vender nos próximos anos no Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, a gente sabe que a Liga Forte União já é a junção de dois grupos. A Liga Forte Futebol, que foi originalmente fundada por equipes como Fluminense, o Internacional, Atlético Paranaense, Fortaleza e que tinha até o Atlético Mineiro, que mudou de lado para a Libra. Com o tempo, eles se juntaram a um grupo de safes que eram da Libra, mas que mudaram de lado também, fizeram o caminho contrário do Atlético Mineiro. Que era o Grupo União, formado pelo Vasco, Curitiba, Cruzeiro e Botafogo. Hoje, a Liga Forte União teria 11 times na Série A do Campeonato Brasileiro de 2024 se esse novo contrato valesse para esse ano. E é bom deixar bem claro, não vale. O Brasileirão 2024, que começa agora em abril, tem ainda o último ano dos contratos com a Globo e só o Atlético Paranaense é a exceção em TV Paga e no Pay Per View. Mas olha, até hoje tem gente que me pergunta por que a TV Globo mostra um jogo do Atlético Paranaense em casa se ela não tem contrato com ele. Sim, ela tem contrato com ele desde 2019 para a TV aberta. Só não tem Sport TV e Premiere. Mas o fortalecimento da Liga Forte União se dá porque o que vai valer daqui para frente é realmente o Brasileirão 2025. A configuração de times de Libra e Liga Forte na Série A, a que vale é a do ano que vem. E todas as vezes que a gente fala que a Liga Forte tem 11 times, alguém fala, mas são times mais fracos. Eles podem ser rebaixados e no ano que vem a Libra vira esse jogo. E essa não é a realidade que a gente está vendo. Porque cada vez mais a Liga Forte União está tendo times de força na Série B do Campeonato Brasileiro. Para começar, no ano passado foram quatro rebaixados, claro, como sempre. Da Libra, apenas o Santos caiu. Os outros três rebaixados da Série A são da Liga Forte União. E são times que a gente sabe que chegam sempre como favoritíssimos na Série B porque são verdadeiros times fortes de segunda divisão. Estão sempre brigando para subir. Quando caem, já são favoritos para voltar no ano seguinte. Que são o Goiás, o Coritiba e o América de Minas. Todos da Liga Forte União. E agora eles contam também com a força de times do interior de São Paulo. O Novo Horizontino, por exemplo, ficou a um ponto de subir no ano passado. Por pouco. Faltava só um empate, uma vitória em casa que deixou pelo caminho. E o Novo Horizontino estaria hoje na Série A do Campeonato Brasileiro. Ou seja, times fortes, times de camisa na Série B que estão sempre lutando para subir e para serem campeões estão do lado da Liga Forte União. E a Libra agora conta apenas com o Santos, o Paysandu e o Brusque. E a Libra precisa muito garantir que ela tenha pelo menos nove clubes na Série A em 2025. O Santos é favoritíssimo a subir, a voltar à primeira divisão no ano que vem. A gente não sabe quais serão as situações de Brusque e Paysandu. O que a gente sabe é que não vão subir quatro times da Libra a não ser que eles consigam convencer alguém a mudar de lado. Sair da Liga Forte União e ir para a Libra ou peguem algum time que não está em nenhum lado até agora. Dos times que subiram da Série C, se tiver algum time que não tem lado pode ser que sirva também para eles. Por quê? Porque o contrato que a Globo assinou com a Libra prevê o pagamento fixo de R$ 1,3 bilhão de reais pelos direitos de TV aberta, TV paga, mais adicionais de pay-per-view. Mas cuidado com esses adicionais de pay-per-view porque eles não vão ser parecidos com o que a Globo paga atualmente aos clubes. A Globo hoje em dia tem 19 times na Série A do Campeonato Brasileiro em pay-per-view. O Atlético Paranaense é a única exceção. Ou seja, eles vendem um pacote de 361 jogos. Atualmente, o Premier teria na Série A 152, se fossem oito clubes, ou 171 jogos se eles conseguissem nove, porque eles têm contrato com a Libra e não com a Liga Forte União. E o repasse de pay-per-view, então, vai ser sobre um pay-per-view que tem menos jogos, que parte desses 152 ou 171 jogos também estará disponível nas outras plataformas, porque é de lá que a Globo vai tirar as transmissões do Sport TV e da própria TV Globo. Ou seja, não vão ser 171 jogos exclusivos. Parte disso vai ser exclusiva, outra parte não vai ser. E tem em contrato cláusula de redução. A Libra deixa de receber até parte do R$ 1,3 bilhão fixo se eles não tiverem pelo menos nove representantes na Série A. Para começar, o Corinthians até agora está numa situação que não sabe para onde vai. Se o Corinthians não assinar, só por ele ser Corinthians, já cai em 10% esse valor de R$ 1,3 bilhão. Se não tiver nove clubes na Série A, mais 11% de redução. E esses 10% do Corinthians aconteceriam se, por acaso, o Flamengo não assinasse, o Palmeiras não assinasse, ou o São Paulo não assinasse também. Então, a gente sabe que a situação da Libra é complicada, porque esse valor global, esse valor fixo, pode cair até para R$ 1,1 bilhão no ano que vem, se não tiver o Corinthians e se não conseguir nove clubes da Série A. E com cada vez menos representantes na Série B, fica difícil achar que eles vão aumentar a quantidade de participantes. E, diga-se de passagem, aumentar talvez nem seja tão bom assim, porque o que veio à tona nessa semana, a gente conversou isso na live aqui da mídia na segunda-feira, é que o contrato da Globo com a Libra, isso foi descoberto pelos conselheiros do Flamengo, não tem nenhuma cláusula que obrigue a Globo a aumentar o valor pago, caso eles tenham 10, 11, 12 clubes na Série A. Ou seja, é R$ 1,3 bilhão se tiver nove clubes, se tiver oito, cai 11%. Mas se chegar a 10, não sobe nada. Que contrato é esse? A não ser que eles façam alguma coisa para mudar isso daqui até o ano que vem, é um contrato que, no meu ver, é ruim para os clubes, principalmente por essas cláusulas. Se abaixar, a Globo deixa de pagar. Se aumentar, a Globo não paga nada mais. Que negócio complicado, né? E por tudo isso que eu falei, pela força na Série B dos times que são da Liga Forte União, cada vez mais fica claro que a Liga Forte União, com a Live Mode, que vai ser a empresa que vai vender os direitos de transmissão deles, terão pacotes muito completos para vender no mercado no ano que vem. E aí a gente vai ter que sair, pelo amor de Deus, depois de dois anos de discussões sobre isso, dessa infância intelectual, que olha para os dois lados como se fossem ah, esse é o bloco dos grandes, esse é o bloco dos pequenos. E fica nisso e não sai, como se fosse uma eterna discussão de quinta série. Vamos sair dessa discussão, porque há um dispositivo no Brasil, implantado como medida provisória em 2020, e depois como lei em 2021, chamado Lei do Mandante. A Lei do Mandante confere apenas ao time em campo o direito de negociar as suas partidas. Até 2020, para você transmitir um jogo de futebol, você precisava ter acordo com os dois clubes em campo. E isso foi discutido, inclusive, na sessão do Conselho do Flamengo, que aprovou agora o contrato da Libra com a Globo, e a explicação da diretoria rubro-negra para o fato de que o Flamengo vai perder receita em relação ao que ganha atualmente, porque não vai ter mais os mínimos garantidos, porque a divisão vai ser toda no 40-30-30 no fixo, 45-25-30 no pay-per-view, e eles justificaram dizendo que a Lei do Mandante tirou o poder do Flamengo sobre 19 jogos. O que é irônico é que foi o próprio Flamengo que fez lobby para a aprovação da Lei do Mandante. Então, eles não perceberam que iam perder, ou eles estavam querendo um bem maior para o futebol, que acabou não vindo, que era a formação da Liga. Não saberemos tão cedo. O fato é, o Flamengo percebeu que perdeu o poder, porque hoje os 19 jogos que ele faz como um visitante estão nas mãos dos mandantes. E atualmente na Série A, tirando o Corinthians que não sabe para onde vai, tirando o Flamengo que é o próprio clube que eu estou usando no exemplo, sete jogos do Flamengo estão nas mãos da Libra com o Flamengo visitante. Outros 11 estão na mão da Liga Forte União. Então, nessa infância intelectual que eu falo, nesse comportamento de criança que a gente vê nas redes sociais, e muitas vezes as crianças talvez sejam até mais maduras, de ficar falando, essa Liga é muito pequena, isso aí é uma Série B, isso aí não vale nada. Pense bem, um contrato que vai ter 11 jogos do Flamengo, podendo até aumentar, porque eles têm bons times na Série B, 11, 12, 13, 10 jogos do Flamengo. É um contrato ruim? 10, 11, 12 jogos do Flamengo, 10, 11, 12 jogos do Palmeiras, do São Paulo, do Atlético Mineiro, do Grêmio, do Bahia, do Vitória. Isso é um pacote fraco? Parece muitas vezes que quem comenta sobre direitos de transmissão na internet não se deu conta sobre a lei do mandante, o que ela significa. Foram se dar conta agora, vendo que o Flamengo vai ter uma perda de até 400 milhões de reais em cinco anos, 80 milhões por ano nesse contrato da Libra e da Globo. Porque é óbvio que isso aconteceu. Jogos do Flamengo agora não dão mais nenhum dinheiro para o Flamengo. Até o contrato passado, se o Flamengo não assinasse com uma emissora de televisão, essa emissora não só não poderia mostrar os 19 jogos do Flamengo em casa, como também ficariam travados os jogos dele como visitante, porque você tinha que ter contrato com os dois times em campo. Então é muito óbvio para mim, eu não sei como tem gente que não percebeu isso até hoje. A lei do mandante dá mais poder a clubes menores, clubes médios, clubes pequenos, que não tem tanta torcida, mas agora terão para vender os jogos contra Flamengo, Corinthians, São Paulo, Santos, Grêmio, Atlético Mineiro e por aí vai. Pensa nos clássicos cariocas, por exemplo. Hoje, a Liga Forte União tem os mandos do Fluminense, do Botafogo e do Vasco. Então só os três clássicos cariocas com mandos do Flamengo estão com a Libra. Todos os outros, inclusive três partidas do Flamengo contra eles, estão no lado da Liga Forte União, que vai vender esses direitos, como eu falei, com a Live Mode. Eu imagino que com dois ou três pacotes, pelo menos um de TV aberta, a dúvida é se vai ter um ou dois de plataformas pagas para você, muito provavelmente, no ano que vem. Se for ao extremo, vai três pacotes, um de TV aberta e dois de plataformas pagas na Liga Forte União. A Libra já está completamente com a Globo. Corinthians eu não acho que vai vender sozinho, ele vai para algum lado. Você teria que assinar, portanto, o Premier e no máximo mais duas plataformas pagas. Já é muito? É muito. Mas cada um deles vai estar um pouco mais enfraquecido, ninguém nunca mais vai ser o Premier que cobrava R$100 por mês quando tinha os 380 jogos do Brasileirão Série A e mais os 380 jogos do Brasileirão Série B, sem falar na porrada de estaduais que eles tinham em todo o Brasil naquela época. Hoje não é mais assim, tanto é que você assina o Premier no plano anual na internet por até R$29,90 por mês. E eu falei no Corinthians, a notícia trazida pelo Rodrigo Matos é de que há uma reaproximação do time com a Libra. Isso é muito importante para esse bloco comercial não perder os 10% do Corinthians e tentar chegar ao número mágico de nove clubes no ano que vem para não ter uma baixa também de 11% com a Globo e manter pelo menos o fixo em R$1,3 bilhão e ver o que dá para o Premier vender e repassar aos clubes. Tudo isso são coisas que a gente vai descobrir aos poucos no ano que vem. O fato é que é uma expectativa agora, o Corinthians já conversou segundo o Rodrigo Matos com o Fundo Rubadalla, ainda há na mesa a proposta da Brax por R$240 milhões por ano ao Corinthians, não se sabe como a Brax venderia esses direitos depois, há uma espécie de trava no contrato da Libra com a Globo que impede a emissora de pagar mais a um clube separado do que ela vai pagar para os clubes da Libra, então há um teto que provavelmente é o Flamengo, mas vai depender de variáveis de audiência e de classificação do campeonato também, mas a gente não sabe se a Brax comprar o Corinthians, se existe algum impedimento de a Globo pagar para a Brax e não para outro clube. Isso aí vão ser temas que a gente vai discutir caso o Corinthians feche com a Brax, por enquanto eu não quero falar sobre isso porque vai dar, com certeza, plano para a manga até na justiça, se for o caso. Mas o fato é, tem Brasileirão começando nesse fim de semana e aqui no nosso canal o foco vai acabar ficando para o Brasileirão que vai começar daqui a um ano porque a gente não sabe ainda como vai acontecer na mídia esportiva. Tudo o que vai rolar nas negociações da Live Mode, vendendo os pacotes da Liga Forte União, no destino do Corinthians, se ele vai ficar na Libra, se ele vai mudar de lado, vai ficar com a Brax, o que ele vai fazer, tudo isso você vai acompanhar aqui no nosso canal. Por isso, se inscreva, deixa o seu like, manda o vídeo para os amigos, vou te esperar aqui no próximo. Esse é o canal Alan Simon, a casa da mídia esportiva. Valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON